Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o MG e estamos começando mais um videozinho top aqui pra vocês. Dessa vez com o nosso Assassin's Creed Oranges pra vocês com mais um episódio, demorou? Se você apoiou no primeiro episódio e no segundo, já apoia aí no terceiro com o seu like. Deixa seu like que é muito importante, galera. Não se esqueça, certo? Compartilha esse vídeo com geral se você for novo no canal. Já se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo pra não perder nada. E me acompanha nas redes sociais, meu Facebook pessoal, minha fanpage, meu Twitter e também meu Instagram. Tá tudo aí na descrição. Me acompanha lá que é muito importante vocês acompanhar por lá. Porque sempre eu peço a opinião de vocês lá. A gente interage bastante, demorou? Vamos lá então pro gameplay de hoje. Vamos que vamos. Galera, é o seguinte. No vídeo passado a gente terminou aqui, né mano? Com a ajuda da nossa curandeira, né? Agora a gente vai dar continuidade com a nossa próxima missão que é a Martelando a Bigorna. Vamos lá, mano. Vamos lá. Deixa eu chamar o meu camelinho. Vamos lá, camelinho. E seguinte, rapaziada. Pra quem não sabe, esse vídeo aqui tá sendo gravado graças aí a PSN Games BH que disponibilizou o game pra gente. Então vão lá na PSN Games BH. O link tá aí na descrição pra vocês comprar o seu Assassin's Creed Origins, beleza? Não se esquece. Vai lá pra adquirir já o seu pra você jogar também, né galera? O jogo tá zica, mano. Vamos conversar aqui com o cara. O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta. O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada e me acusou de ser um rebelde. E ele não errou. Pegaram minhas ferramentas? Ah, malditos. Se o A inteira precisa de um ferreiro. Até eu. Não posso te ajudar, Bayek. Não até pegar de volta o Martelo e a Tenaz e aquele capitão feio igual a Pto parar de me encher. Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui. Acampamento Xetxia. Vou trazer as ferramentas. E dar um jeito no capitão também. As coisas do PNP estão no acampamento Xetxia. E o capitão que está por trás disso? Ele está no acampamento Xetxia. Robin? Será que é por aqui? Aê, achei. Ele está nesse acampamento aqui. Beleza. E a gente está onde? A gente está ali. Ah, é pertinho. Demorou. Vamos lá então, né? Vamos lá. Carregando a nossa tela de load. Partiu, rapaz. Está pronto, a gente tem que ir primeiro. Os dois alvos. Aquele é quem acho que é? Então vamos para cá. Ptole é meu. Ele trouxe muito sofrimento a todos nós. Pelos deuses Amon e Iset. Vai, é que voltou lá. Meu velho posto de Medjai. Seria bom levar a Seno para lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos subir por aqui. Pelo menos que eu fico meio quieto assim para prestar atenção no que eu estou fazendo, tá? E prestar atenção também no que ele está falando para eu entender a história, né? Porque não adianta nada você jogar uma gameplay e não entender a história, mano. O cara está aqui. As ferramentas. Beleza. Aí, me viram. Sai vazado, sai vazado, sai vazado. Me viram. Ah, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Sobe. Boa. Aí. Sobe aqui também. Pula daqui. Ai, meu Deus. Jesus, cribers. Estão me vendo ainda? Já que estão me vendo, então, vai ser uma bem na testa. Tome. Só para ficar esperto. É só para ficar esperto. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não tem mais nada, rapaziada. Beleza. Tranquilo. O alvo ainda está ali? Não, não. Está ali. A gente vai ter que matar o cara. Então, vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Olha o que eu fiz com esse cara, velho. Deu uma flechada no meio do zói. Deu uma flechada no meio da nareba. E perdeu até a reta. Está aí você, né, seu danadinho. Vou pegar você, seu danadinho. Essa é pelo meu amigo. E isso é... Aê, rapaz. O PNP vai ficar feliz com isso. Ih, rapaz. Vamos sair fora. Vamos sair fora e já vira a gente. Já vira a gente de novo. Vem, camelinho. Camelinho. Cadê você, camelinho? Bora, 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 bora. Vem isso. Bora. Bora, bora. Já era. Quem disse que a gente não sabe... Eita, nós. Entrou no lugar errado. Aê. Chegamos, meu amigo. Suas ferramentas. Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui. Enfim, posso reabrir a oficina. Muito obrigado. De nada. Tamo junto, cara. Se essas armas que tinha escondido dos soldados... Por favor, escolha uma pra você. Vai em frente. Escolha uma. Todas têm o mesmo valor. Vamos lá. A gente tem aqui um... Machado. Sei lá o que é isso. Um escudo, cara. E agora, hein? E agora, hein? E tem um arco flecha. Tá, tem essa lança. Esse machado. Eu vou pegar o escudo, cara. Esse escudo é feito... Ah, esse escudo. Boa proteção. Repele algumas armas bem fácil. Tá, e esse aqui? Não é grande. Mas essa massa pode rachar até os crânios mais duros. Boa, hein? E esse? A lança é afiada e longa. Pode ficar longe e ainda ferir os inimigos. E esse? Esse arco usa uma corda especial. Não é tão forte. Mas dá pra atirar bem rápido. Então eu acho que eu vou pegar a lança. Acho que eu vou pegar a lança, rapaziada. E agora? Tô em dúvida, hein? O escudo, ele protege mais... Vou pegar a lança. Vou pegar a lança. Vamos pegar a lança. A lança é... Obrigado, meu amigo. Aê. Volte sempre que quiser, Bayek. Bayek! Você voltou! Olá, toma! Boa! Nível 5. Vamos ver qual a missão que a gente tem disponível aqui agora. Agora a gente tem a missão acoçado. Não sei o que é isso, né? Mas vamos ver do que se trata, rapaziada. Tá. Pra onde a gente tem que ir? Tem que ir pra cá. Pra cá, camelinho. Bora lá. Tá mais ou menos 200 e poucos metros daqui. Dá tempo tranquilo da gente chegar lá, velho. Estamos quase chegando, hein? Que coisa, não é mesmo? Com o menino parcozeiro. A gente tem que atravessar as montanhas. Ah, tem uma caverna aqui pra gente entrar. Vamos lá, então. O que aconteceu com a necrópole? Ela sempre estava perfeita aqui. Eita, nós. Questão de respeito. Vovô. Eu senti sua falta. Queria que você pudesse ter conhecido o que é amor. Eita, nós. Vamos lá. Vamos subir aqui? Não. Quanto tempo, filho. Caramba, rapaziada. É filho dele. Não sabia que era filho dele. Opa. Aqui. Boa. Pra cá não tem nada. Pra cá não tem como subir. Acho que aqui não tem mais nada pra gente, né, rapaziada? A gente vai ter que subir a montanha mesmo. Beleza. Vamos subir a montanha, então. Vamos lá. Aí. Força, garoto. Menino parcozeiro. Sobe. Ó, que garoto parcozeiro, cara. Parcozeiro demais. Chegando lá, ó. Vamos por aqui. Opa, opa. Vamos devagar pra gente não se machucar, não é mesmo? Não é engraçado. O que que não é engraçado? Fenuzo. É perigoso aqui. Vá pra casa. Bayek, você voltou? Onde está o Shenzira? Ele queria ver as ossadas no covil das hienas. Mas as hienas voltaram. Eu corri pra cá. O Shenzira correu pra tumba. Sorte a sua que as hienas não te perseguiram. Volte para o vilarejo. Vou achar seu irmão. O que? Tenho que contar pros meus pais? O Shenzira te meteu nessa. Ele vai ter que falar com eles. Agora vai indo. Beleza. Vamos indo então. Pegar a tochinha aqui, ó. Partiu para a cavernita, rapaziada. Bom, rapaziada. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou com outra blusa, né? Aqui, outra camisa. Porque eu tive que desligar o videogame na hora que eu estava gravando. Vamos entrar aqui de novo, né? Na caverna. Eu tive que desligar o videogame na hora que a gente estava gravando. Porque veio um temporal muito grande aqui na minha cidade. Estava dando relâmpago, piscando energia. Então eu tive que desligar. E agora a gente está retornando aqui. Mas vamos lá, mano. Vamos continuar a nossa gameplay aqui topzera. O que tem aqui? Tem uns desenhos aqui na parede. Olha que louco, cara. Top. Opa, tem uma coisa aqui no chão. Então, rapaziada. Eu tive que fechar. Desligar, aliás. O videogame e a televisão e o computador também, né? Porque teve... Os raios estavam feios. Eu fiquei com medo. Está falando alguma coisa aqui. Está falando alguma coisa aqui. De alguém. Beleza. Tive que desligar porque eu fiquei com medo, galera. Fiquei com medo de queimar. E acabar... Rebentando com tudo aqui, né? Tete, filho do... Nossa, esses nomes aqui estão complicados, né? O soberano que está no... Estará ao nosso lado na próxima vida. Você será amado por Amon. O Deus que se faz manifesto. O Senhor das belezas. Beleza, então, cara. Você está falando, né? Pegamos um ouro aqui. E agora? Bom, rapaziada, descobriu o que tinha que fazer aqui. Tinha que quebrar essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, ó. Só na base da paulada. E quebramos. Beleza. Vamos acender aqui a tocha. Para a gente enxergar, né? Beleza. Tem bastante tesouro aqui dentro. Tem como colocar fogo aqui? Não tem, né, senhores? Não tem, senhores. Aí. Pegou fogo. Pegou fogo, bicho. Pegou fogo, bicho. Vamos continuar aqui, rapaziada. Deixa eu me assentar direito nessa cadeira. Beleza. Pegamos aqui um tesourinho. Ó, tem mais tesourinhos aqui, hein? Tá aí agora aqui. Hum, pegamos alguma coisa, não é mesmo? Será que tem que bater nessa parede aqui? Opa, opa, opa. Opa. Acho que não, não é mesmo? O que tem que fazer aqui, mano? Hum, pra cá. É pra cá, rapaz. Vamos ver se consigo acender. Aê, agora eu consegui, cara. Que loucura. Vamos lá queimar essas teias de aranha. Tem muita aranha aqui, cara, pro meu gosto. Fique aí. Estou indo te buscar. Hum. Como que o Chainsirá passou por aqui? Hum, tá. Pera aí. Pera aí. Calma, filho. Solta. Larga. Pronto. 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 Agora vai. Agora vai, filhão. Agora vai, filhão. Quero mover. Mover pro lado. Agora eu quero mover pra lá. Beleza. Será que isso aqui vai pra lá? Vai. Aê, moleque doido. Menininho doido. Acho que eu masquei de aranha. Tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Aqui tem. Tem. Aê. Menino parcozeiro. O que que tem aqui? Pô, parece que tem alguma coisa aqui, hein? Aê. Sabia que tinha. Tem um monte de tesouros. O que que é, não? Alguma coisinha ali. Não sei o que que é. Aqui o que que tem? Deixa eu dar uma olhada antes de ir pra lá. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é ar. Aqui não tem como a gente passar. Beleza. Então vamos voltar então, né mano? Vamos tá pro mesmo lugar lá. Partiu. Tá, agora eu não sei pra que lado que eu vou. Eu vou primeiro pra esse lado aqui. Porque a minha intuição tá precisando pra esse lado aqui primeiro. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui. O menino parcozeiro pegou ouro. Caraca, velho. Morcego. Gato. Gato empalhado. O que é isso? O que é isso, cara? Não, aqui não vai. Aqui não vai. Então pega a tocha de novo. Achei que quebrava ali. Bom, a gente tem que explorar tudo aqui, galera. Pra gente saber o que tem que fazer, né mano? Porque se a gente não souber o que tem que fazer, fica difícil, né malandrão? Fica difícil, malandro. Tá, a gente vai ter que descer aqui, cara. Tchau. 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 Você está bem? Não acredito que você voltou. Você não devia estar aqui. Estou escondido das hienas. Fenodzu me contou sobre isso. Já não basta você se metendo em perigo? Agora tem que envolver o seu irmão também? Mas... é. Como o Remus se foi? Está bem. Eu entendi. Vamos tirar você daqui. Burke, olha lá. Beleza. Até eu gostaria de saber. Deve ser bem antigo. Algum dia... Inscrições antigas. Do Velho Reino. Por qual caminho você entrou? Tudo lá. Mas eu ouvi que as hienas estão... Baia? Eu queria dizer... Bom... O que foi, Shenzira? A culpa é minha. Sobre o Remus. Eles me perguntaram onde você estava e... Não achei que alguém ia se machucar se eu contasse. Fique perto. Shenzira, não se sinta mal. Você não tinha como saber o que eles iam fazer. Qualquer um teria feito a mesma coisa no seu lugar. É... É isso aí. Tem alguma coisa aqui que eu quero saber o que... É, não. Tem nada a ver. Bora lá. É difícil demais para eu subir. Eu sei. Nossa, cara. Eu sei, hein. Vem comigo então, velho. Vem comigo, vem comigo. Isso. E agora... Lascou-se. Afunda aqui, hein. Cadê você? Vem. Você não vai conseguir vir, né? E agora? Escolt, não sei quem. Até não sei quem. Beleza. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ah, hiena. Hiena. É isso aí. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome, tome. Está segura? Melhor você ir para casa. Bye, Eric. Melhor mesmo, cara. Há uma coisa? Diga. Posso ser um metai como você um dia? Bom. Você pode começar cuidando do seu irmão, em vez de levar ele para lugares perigosos. Eu prometo. Agora volte para casa. Eita, nois. Beleza. Acho que missão concluída, né, rapaziada? Vamos aqui. Vamos dar uma próxima missão, cara. Vamos pular aqui, ó. Que eu sou um menino barcozeiro, moleque. Tá. Vamos ver o que tem aqui disponível de missão para a gente, beleza? Eu acho que aqui no mapa mais nenhuma missão, tá, rapaziada? Então, é o seguinte. Vamos ver. Aqui. Missão. Vamos ver. Vamos nessa, né, mano? Vamos nessa aqui, ó. Vamos nessa aqui. Vamos chamar o nosso camelódromo. Aê, camelinho, ó. Bonitinho, olha. Que coisa louca. Que coisa gostosa. Vamos por aqui, ó. Tá escurecendo, hein? Que louco, galera. A gente tem que ir para lá. Um pouquinho longe, hein? Um pouquinho longe, não é mesmo? Seguinte, galera. Se você não deixou o seu like ainda, mano. Deixa o seu like aí que é muito importante o seu like, hein, mano. Muito importante mesmo e o seu compartilhamento. Quem puder deixar, agradece, coisão. Agradece. Vamos lá, então. A gente tá a 300 metros do nosso objetivo final. É aquele palácio lá, né, mano? É... Fogo, cara. É fogo, cara. É zica. Cuidado aí, parceiro. Tô passando, tô passando. Cuidado, cuidado. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. É pra lá o nosso objetivo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. É pra lá o nosso objetivo. Hã... Pra cá, não. Tá pra cá, não. Tá pra cá ainda? Aonde? Ah, ele aqui, ó. E aí, sem vergonha. Vai morrer, hein, sem vergonha. Vamo lá, rapaziada. Agora sim. Consegui achar ele ali. Agora vai, meu. Agora vai, meu. O falso oráculo. Vamo lá, camelinho. Ah, deixa eu dar uma olhada. No meu escudo, né? Equipamentos. Deixa eu ver se consigo trocar o meu escudo lá, né, mano? Cadê aquele escudo que eu ganhei? Não tá aqui? Que eu ganhei lá do ferreiro, cara? Oxi, 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 oxi. Cadê, velho? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Tem a lança. Poxa, eu não sei. Não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, cara. Bom, enfim. Bora lá, né? Estamos próximos aqui já do nosso Objetives. A gente vai ter que, acho, assassinar o cara malvado. Me deixem falar com a minha mulher. Tome, 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 tome. Já que você me viu, tome. O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada. Alguém me tira daqui. Droga. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, sai daqui. Boa, peguei. Peguei. Agora eu peguei. Agora eu matei. Peguei você também. E amassar suas cabeças. Ae, rapaz. Matei. Mato ou não mato? Uma pena. Você. Então você voltou. Vim trazer justiça. Morro com tanto por fazer. Mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Virtude? A Câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? O que é um menino? Papo? Foi quase! Ei. Vamos lá. Mais uma. Tá bom. Ei. Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem. Isso. Forte? Pronto? Sim. Ah, você me fez errar, seu Camus, vem cá Uma caverna de hienas De verdade? Sim Ah, vai em frente Você vai adorar Acho que tem 16 hienas e elas são de dar medo Bom, quer saber? Eu prefiro ir caçar com o papo Você sempre fica com medo Ora Ei, ei Vamos caçar de verdade Hã? Tudo bem Vamos, vamos O que você vai caçar? O oráculo quer o couro de um ibex macho para a cerimônia Você estará bem ao lado do faraó Não é, Bayek? Você é o medjai Quando eu for medjai, vou ficar ao lado do faraó Você é um medroso Nunca vai ser um medjai Não é verdade E a caverna das hienas Cálice Chega vocês dois Essa areia é tão quente nos pés Às vezes eles pegam fogo Te ajuda a andar rápido É em frente Posso ir junto? Sua mãe está esperando você Certo Te vejo na cerimônia, Ramon Tchau, Genzira O reflênio fica por aí Mas só um macho não serve Tem que ser unido Qual deles que é? Grande O chifre é de trás Silêncio Faça como Essa é a minha parte favorita Se abaixa Vamos avistar se não formos com a mão Deus do ocultamento Sim, papo Nós somos os ocultos Encontre e obtenha o couro do líder da manada Caraca, agora para saber qual é o líder da manada Esse que é o problema, né? Vamos lá Ah, tá ali o líder Vamos lá, vamos lá Senu, Senu, vem até aqui Por que está chamando a Senu? Genzira me disse para roubar as penas da Senu Para a minha cerimônia da pesagem me levar aos campos de juncos Ha, ha, noobs pesa o seu coração com uma pena Você não pode interferir nessa cerimônia É sagrada Vê Meus olhos e mão estão alinhados com a flecha É só assim que se atira para acertar Acertei Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração praticamente não dá Vamos pegar a pele Vamos lá, vamos lá Peguei, hein Caramba, olha o tamanho do chifre do bicho Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol Você vai conseguir A sua flecha vai ter que virar a Sena Imagina Eu poderia caçar qualquer coisa Se todas as flechas fossem Senus Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro Medjay, sim Caraca, que da hora, mano O papo é legal ficar escutando o papo deles, tá ligado, galera? Mas ser um Medjay hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito Proteger não só eles, como seu bem-estar Ah, papo Quero tanto ser Medjay um dia Você sabe todos os segredos de Siwa E se eu não conseguir me tornar um Medjay? Mas é claro que vai Você é meu filho Mas fico com medo Eu tento ter coragem Mas às vezes é difícil Espera Nós vamos por aqui Quando eu tinha a sua idade Às vezes ficava com medo também Seu avô era um Medjay bem conhecido Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor É? Um dia Ele me trouxe nessa tribo Legal, rapaziada Lá em cima Ele me trouxe uma coisa Foi só uma palavra Ela me mudou Uma palavra? Eu venci o meu medo Sabia que podia fazer o que fosse preciso O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar Legal, rapaziada Bom, estamos chegando aqui no nosso objetivo Eu fiquei em silêncio aqui Para a gente escutar o que ele está falando E entender, né? Rapaziada, é a história Vamos ver O que vai rolar agora Qual palavra que seu pai disse? Pula Não pense tanto Pula Sim, papo Acredite, você pode Sim, eu posso Então pula Volta aqui, você não está pronto Vou pular, papo Eu consigo Cala a boca, seu merdinha imundo Ajuda, socorro Eu sou o Chen Zira Quieto, eu disse Corre para casa, para sua mãe O Chen Zira vai ficar bem Vou cuidar disso Medjay Baek Vai, agora Estou com medo Não quero ir sozinho para casa Ah, Remo Faça o que eu disser, filho Vai Medjay Baek Sim, eu sou o Medjay aqui Quem me procura? Guarde a sua arma E me acompanhe Você tinha dito que só ia falar com ele Eita, nós Lascou de vez, hein? Vamos lá Quem é você para me dar ordens? Seu merda Não temos tempo a perder com você Caraca, velho Caraca Deu um pio e você está morto É, sabia Era para Era para Acontecer isso mesmo, rapaziada Não deu nem tempo de eu Respirar ali E ele já acertou Era para acontecer isso mesmo O que está rolando ali, velho? Hum, tem vários presos Que hoje Medjay Obter acesso A câmara É de grande Importância Para nós Todos os sacerdórios Caramba Caramba, velho Está dando para Enxergar nada Aqui dentro Ah, está com o menino Está com o filho dele Filhos da mãe Não deixe ninguém entrar Kimo, você está bem? Pode vir Faça do seu jeito Deixe meu filho fora disso Seu filho precisa te explicar uma coisa O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara Que desperdício de tempo O garoto está com medo Está tudo bem Papo Eles querem que você fale da câmara Eles precisam saber como usar isso Como Medjay Você deve conhecer uma pista Chave ou lenda Que explique isso Eu não sei nada sobre câmara nenhuma Por favor Deixe meu filho fora disso Bem, senhores O faraó está desperto Ele insiste em vir aqui Rápido Fale com seu filho Se não abrir a câmara até voltarmos Nunca o verá de novo Filhos da mãe, cara Papo Eu fiz o que você disse, mas Está tudo bem, filho Não é? Papo Posso pegar para você Não Remo Não Eles vão nos machucar Remo, eles Remo Que perda de tempo ridícula Não Remo Vem, vem, vem Acabou o tempo Fale Fale Eu não sei Temos que ir agora Vou arrancar o coração do garoto Oh, oh, oh Espera Ele não vai ter chance na outra vida Não, não, não Eu posso falar Eu falo Eu vou falar Ele só quer ganhar tempo O que é isso? Isso é loucura A serpente A serpente Considera isso A sua resposta Nossa, velho Não, não Remo Remo Não, não Não, não Não Calha a boca Calha a boca Você nem pôde salvar o próprio filho Você não é ninguém Pai é de nada Pai de ninguém Aqui O seu ninguém Que o oculto te receba O senhor do Duarte te espera Bom trabalho, meu amigo Nosso herói voltou Trouxe alegria a Siuá Melhor eu ir para Alexandria Preciso ver a Aya Não tenha tanta pressa Siuá precisará do seu Medjai E você é o protetor aqui É um prazer ajudar Venha me ver Quando estiver pronto para partir Vamos beber uma cerveja Pela nossa amizade Beleza, rapaziada Conseguimos aí Cumprir a nossa missão De eliminar ali O maldoso Todo poderoso mal A gente liberou algumas coisas aqui Vamos ver se a gente liberou alguma coisa Beleza Aqui a gente liberou algumas armas Beleza, a gente liberou Essas três aqui Para subir de level É isso? Hum, dá para subir de level Beleza Tranquilo Relax Beleza Vamos ver aqui Acho que aqui em equipamento Ainda tem alguma coisa Ah, tem aquela negócio de distância Que eu não sei o que é Tá, vamos ver aqui A gente tem Alguns pontos aqui Tem três pontos de habilidade Para a gente liberar Né, mano Ah, temos aqui Para Árvore Alvorecer E anoitecer Ah, entendi Segurar Ah, vou colocar esse daqui Então, cara Legal, é legal Ah, esse daqui Hum, bacana Esse Ah, legal Esse daqui O que é? Para atacar alguma coisa Hum, bacana também Esse daqui Para acertar algo em movimento Hum, legal Tá, beleza Eu acho que eu vou Pegar esse daqui Né, porque a gente está Com mais lutas Em solo Né, galera Eita Vai Ah, eu não tenho mais Ponto de habilidade Ah, beleza Tranquilo Vamos inventário Inventário a gente Conseguiu A relíquia do oráculo Uma esfera Distinta Com inscrições Curiosas Beleza Opa Sem querer eu sair Missões Alvos Já foi ali Eliminado Tá, missões O que a gente tem que fazer? Que a non Que a non Aliás Que a mon Onde há o seu lado Ande ao seu lado Que a mon Ande ao seu lado Beleza Bom, rapaziada É o seguinte A gente vai continuar No próximo vídeo A gente vai fazer A missãozinha Que tá faltando Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se você gostou Não se esqueça do like É muito importante Compartilha esse vídeo Com a geral Se você for novo no canal Já se inscreve aí embaixo Pra não perder Nenhum vídeo Da série de Assassin's Creed Origin Beleza? Origens, né? Bom, é isso Rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele abraço do Monstrão Aqui É nóis Tamo junto Valeu Falou E fui